Bom dia, Jô XM, estou aqui no quarto andar, onde a gente tem algumas empresas como a G1, com o seu brazo, e nesse andar aqui está legal, porque esse ano a Brinj vai estar certeando, vou dar uma olhada para trás, vai estar certeando dois veículos aqui, preparados para o estado, tudo que está aqui, então é uma novidade nesse evento aqui desse ano. Eu vou estar andando aqui um pouco, hoje, estou sofrendo mais tempo, mostrando o que está tendo bastante novidade, então esse aqui é o quarto andar, esse ano o pessoal dividiu a feira em dois andares, como foi o ano passado, mas esse ano a gente pôde ver que tem mais estandes aqui na parte de baixo, então a visitação está realmente maior lá no andar de cima, mas aqui no andar de baixo também tem uma boa visitação. Depois eu vou dar uma volta aqui para poder trazer as novidades para você. na entrada do quinto andar, no segundo piso aqui do evento. Isso aqui a gente está com a maior concentração de um prêmio, tem a maior visitação. O gerenciamento está na parte de baixo, então a gente pode ver aqui que esse ano ficou bem organizadinho lá do saído, então vamos ver que tem melhorado bastante essa questão de equipe do dia. Vou dar uma volta na venda agora para a gente ver o que está rolando de novidade lá. Continuando aí, ontem teve um negócio legal aqui, a gente teve a presença do que o barco, do tio da Guerra das Estrelas e o R2-V2 que estão rolando por aqui. Estou dando uma procurada para ver se eu consigo localizar ele aqui, mas ainda não consegui achar, mas assim que a gente estiver aqui, eu vou mostrar para vocês aí. Então, a gente dá para ter uma ideia de como é que está o evento aqui. Bastante gente, tem bastante novidade. A gente tem bastante software para gerenciamento do provedor aparecendo aí e bastante ferramenta para se trabalhar com o símbolo e com outros acessórios, né? Então, power meter, máquina de fusão, a gente tem bastante diversidade, né? Opa, hoje eu acabei de achar aqui o Dark Maze. Vamos dar uma olhada aqui para o vídeo. O que? Sim, a amarela dele. O que é lindo? Hoje é o Dark Maze. É o vídeo? Pode pausar? 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 Obrigado. Então, pessoal, daqui a pouquinho mais alguns vídeos aí para manter para vocês, tá? Abraço. Agora eu estou em frente aqui o estande da CISCO. A CISCO está com uma variedade de civis, né? Específico para o ESP, como a gente pode ver aqui. E são suítes de alta capacidade com preço bem atrativo, né? Depois eu vou estar postando aí essas características técnicas de ser um bom suítes. E o preço deles está muito bom, bem competitivo, aí ajudar para o pessoal dos ESP agora também a utilizar o CISCO nas suas redes. E aí P. 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 Obrigado.